Olha só o Amaral, chega, faz o cruzamento, passou para o Juninho, é boa a bola, ele bateu! Gol do Palmeiras! Peter fez o passe para o Cristiano, acabou escorregando com a bola, ainda o Paraná trabalha, a posição é boa, chegou Peter, foi para cima, Peter, cruzou, para a batida, gol do Paraná, Sandro, Sandro, camisa 10 para a festa, festa, festa da torcida tricolor. Juninho, vem para o Palmeiras, penetrou na área, tem o Gustavo à sua frente, ele bateu, foi travado, opa! Está marcado o pênalti, lá vai para a batida, Edmundo bateu, gol do Palmeiras, Edmundo! Batista para o Peter, ele mete essa bola para o Cristiano, saiu Marcos, Cristiano pode fazer! Gol! Gol do Paraná, Cristiano, camisa 11! Beto, para o Batista, arriscou de longe, bateu no Ney, essa bola subiu, olha a chegada do Paraná! Gol! O Sandro para o Paraná! Chega o Sandro, faz o levantamento para o Leonardo, olha só, chega o Paraná de novo! Gol! Gol do Paraná! Chega lá e faz o quarto com o Gustavo!